Então, ó, eu terminei a carreirinha onde eu fiz um ponto baixo normal e depois eu junto dois pra arrematar, transformar um ponto, aliás, perdão, transformar dois pontos em um só. Pra eu poder ver direitinho o que tá acontecendo, eu costumo fazer sempre, antes de continuar diminuindo, eu costumo fazer uma carreirinha com os pontos que eu tenho. Então, ó, sobe uma correntinha e aí, pra cada ponto que você tiver, você vai fazer um ponto baixo. Isso daqui vai te dar uniformidade e aí você não corre o risco de errar. E outra coisa, na hora de provar, pra ver se é necessário ou não diminuir mais, você vai ter certeza do que você tá fazendo. Porque você já aderiu à tua luva, né, ao teu punho, no caso, a uniformidade necessária pra provar e não correr riscos de errar. Tá bom? Então, faz normal. Vamos embora. Então, ó, terminei mais uma. Repara, ainda, pra mim aqui no caso, ainda tá largo. Eu vou ter que fazer uma outra carreira de pontos baixos, fazendo um ponto normal e matando dois. Um ponto normal e matando dois. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos novamente, então, ó. Sobe uma correntinha, tá vendo? Faz o normal. Fiz. Agora, eu faço a laçadinha em um, coloco no outro e faço a laçadinha, e aí é que eu vou arrematar os dois juntos. E assim eu vou fazer na minha carreirinha toda. Vamos lá? Ó, agora sim, tá do tamanho certinho. Tá vendo? Já não tá nem muito, nem pouco. A luvinha. Agora, vamos fazer, então, uma barrinha aqui. Ó, pra mim, do jeito que eu acho legal, assim já tá joia. Porque eu já estou cobrindo bem o meu punho. Agora, eu vou fazer só um acabamento aqui. Fazer alguma coisa pra diferenciar. Vamos lá, então, ó. Vamos fazer da seguinte maneira, então. Vamos passar o dedinho aqui, aliás, a linha aqui, né? Faz o seguinte. Uma correntinha, tá vendo? Uma laçada. Pula uma correntinha da tua base, tá vendo? Vai pra segunda. Passa o teu ponto alto. Passa o teu ponto aqui, viu? Repete esse procedimento por seis vezes. Ó, três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, fiz um gominho, tá vendo? Pula esta correntinha, viu? E vai pra próxima. Prende com um ponto baixo. Presinho. Viu só? Novamente, dá uma laçadinha, pula este e prende no próximo. E faz seis pontos altos. Aqui. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Pra finalizar. Oi? Seis. Viu aqui? Pula esta correntinha e prende na próxima. Ponto baixo. Olha só. A gente vai começando a dar um acabamento na luvinha. Olha aqui o gominho, tá vendo? Vamos fazer isso na voltinha toda? Então, ó. Eu já fiz a minha todinha. Olha aqui, ó. Que bonitinho que fica. Da do lado. Olha que belezinha. Tá vendo? Luvinha feitinha. Agora, é só pegar aqui o teu fiozinho. Deixa a correntinha lá, né? Pega o teu fiozinho. Corta. Passa o nozinho bem preso. Bem, 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 bem. E com a ajuda da agulha, você vai passando o fio por dentro aqui, essas correntinhas, pra você esconder ele. Tá vendo? Eu vou passando assim, ó. Eu passo umas duas, três vezes, sabe? Passo uma boa quantidade de vezes até. E aí, coloco, encerro no caso, né? Ele pelo lado aqui de trás, ó. Eu tenho que puxar ele aqui pra trás. Viu? Ou seja, fica pra dentro. Tá vendo aqui? Aí, eu pego a minha colinha de tecido, bonitinha, da titia, e eu faço o seguinte, ó. Tá vendo aqui que tem a aberturinha? Ó. Tá vendo aqui que tem uma aberturinha? Eu ponho um pinguinho de colinha aqui. Bem pouquinho mesmo. É só um pinguinho de nada. Viu? E aí, eu passo o fio na... No sentido que ele tava indo. E deixo secar. Secou, vou lá e corto o restante. Mas, olhem, belezinha. A luvinha está feita. Ó, espero que essa daqui ajude todo mundo a ter luvinha de dedinho, tá bom? Vamos lá, então. Beijinho, gente! Tchau, tchau. O que é isso?